Gêmeas siamesas seguem internadas em estado gravíssimo após cirurgia de separação no Hospital Materno Infantil. O Jornal do Meio Dia acompanhou toda a operação com exclusividade. Detalhes agora nessa reportagem de Vivian Maia. A separação das gêmeas siamesas que nasceram no Hospital Materno Infantil levou 4 horas e meia. O cinegrafista da TV Serra Dourada, Edson Couto, foi o único a filmar todo o procedimento na manhã da última quinta-feira. Registramos a chegada das recém-nascidas ao centro cirúrgico e a preparação da equipe, formada por mais de uma dezena de profissionais. Toda a atenção estava voltada para as bebês que nasceram unidas pelo tórax e abdômen, compartilhando o fígado. Somente a anestesia durou mais de uma hora. Devagar, o médico separou as duas pela barriga e dividiu o fígado ao meio. A primeira gêmea saiu da sala de cirurgia às 1h20 da tarde e a segunda às 2h. Elas foram direto para a UTI neonatal do hospital, estão em estado gravíssimo e respiram com a ajuda de aparelhos. Este foi o 18º procedimento de separação feito na unidade. As siamesas nasceram na quarta-feira, depois que a mãe viajou da Bahia para a Goiânia em busca de atendimento especializado. Ela está internada na enfermaria e passa bem. O hospital decidiu fazer a cirurgia de forma emergencial, porque uma das meninas tem um problema grave no coração. O tratamento terá que ser feito em outro estado. E se Deus quiser, tudo vai correr bem.